A escala EDSS, ou traduzida como a escala expandida do estado de incapacidade na esclerose múltipla, tem como a intenção de patronizar o exame neurológico entre os profissionais que tratam a EM. Ela é formada por um conjunto de fatores que levam em consideração a capacidade visual, sintomas motores, coordenação, sensibilidade, fadiga, sintomas cognitivos, e até a independência para a marcha. De uma forma geral, prática, a escala transforma o exame neurológico de uma pessoa com EM de 0 a 10, em que o 0 é um exame neurológico normal, o 3 já com uma incapacidade, e as formas mais graves da doença, como o 7, o 8 e o 9.